Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui mais um vídeo do Léo Augusto, que são as histórias dos inscritos parte 13. Então antes de começar, já desce aqui, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas. Deixa aquele like agora no comecinho do vídeo, e vamos começar em 3 e 2 e 1. E aí meus amigos, aqui é o Léo, e muito obrigado a você que tem se inscrevido no canal, dado like nas animações, e apoiado todo o trabalho que eu tenho feito aqui. Bora pra primeira história. Olá Léo, meu nome é Adriano Baulhosa de Santana. Eu e minha família temos muito costume de às vezes viajar para o interior da Bahia, mais especificamente para a Serrinha, porque um tio meu tem uma fazenda lá, e meus pais tem um terreno de plantio lá também. Quando nós vamos para essa fazenda, andamos de cavalo. Eu, meu pai, meu irmão, meu tio, meu primo, e um amigo meu tio. Numa dessas cavalgadas, nós tínhamos andado normalmente com nossos cavalos, quando de repente, nós encontramos um garanhão no caminho. Eita! Eita! Pra quem não sabe, garanhões são cavalos que são criados para cruzar. Esse cavalo começou a tentar empinar em cima de nossas éguas. Ih, nossa! O cavalo quer cruzar, velho, o que é isso? Então nós começamos a usar nossas tacas, que são tipo um chicote, né? Para afastá-los, nós afastamos ele. Porém, mais tarde, ele voltou. Só que dessa vez, foi diferente. Muito bolado. Ele quase empinou em cima da égua do amigo do meu tio. Caraca! O cavalo quer procriar, mano. Procriar ali no meio da galera. Tentar procriar, né? Quando vocês estão aí andando com as éguas. Pior momento. Meu irmão, que parada louca, hein? Então ela galopou muito. Só que ela passou perto de um arame e ficou presa nele. Maluco! Coitada. Aí esse amigo do meu tio desceu dela e retirou esse arame. Mas esse arame voou em cima da minha égua. Caraca, cara! Meu Deus! Aí ela se machucou. Infelizmente, ela ficou descontrolada. Eu tentei ao máximo impedi-la. Mas não obtive sucesso. Esse amigo do meu tio estava na minha frente na hora. Aí a égua passou por cima dele. Nossa! Nessa hora eu gelei. Eu pensei, meu Deus, eu matei ele. Matei o cara. Porque a égua sua passou por cima do amigo do seu tio, mano. Que isso, cara! E comecei a chorar. Fiquei decepcionado por não conseguir impedi-la. O tempo passou mais devagar. Uau! Sai daí! E a égua passou por cima dele. E eu só fiquei pensando nele. Quando de repente ele se levantou do chão. E começou a me agradecer. Falando que se eu não tivesse virado ela um pouco. Ele estaria morto. Então, Léo. Foi assim que eu quase matei uma pessoa. Esse fato me marcou muito. E eu queria compartilhar ele com você. Muito obrigado, Adrian, por ter compartilhado a sua história, cara. Mano, que situação sinistra é essa, cara? O garanhão tentando pegar as éguas que vocês estavam indo. E essa parte aí do arame, mano. Que bizarro isso, cara. Nossa, mano. Ainda bem que vocês não se machucaram, né? Quase machucou, cara. Olá, Léo. Meu nome é Guilherme e eu tenho 12 anos. Quero te contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha mais ou menos 5 anos nessa época. E meu pai estava indo trabalhar. Ele me deixou com a vizinha. Eu ficava ansioso pra ele voltar. Pra eu poder jogar Playstation 1. E também jogar no PC. Bomberman. Gente, essas coisas, né? Você queria ser o pai só pra ele botar o jogo pra você. Só pra jogar, né? Esperto. Saquei. Mas foi tudo estranho nesse dia. Eu estava brincando na rua. Não me lembro bem o que, mas estava brincando com o meu melhor amigo. Então eu pedi pra ir beber água lá em casa. Pra babar. Quando eu entrei em casa, eu liguei a TV. E comecei a fuçar nos sistemas da TV. Ah, moleque. Que você estava querendo já colocar o jogo antes do teu pai chegar, né? Caraca, mano. Não faça isso, cara. Não faça isso. Deixa o meu lá fora brincando. Me lembro que apareceu para mudar a hora. Que era 15 horas. 3 horas da tarde, né? Você entrou no sistema de horário da televisão, né? Que? E eu pensei. Será que se eu mudar para 4 horas, meu pai chega? Hã? Isso, cara. Mas o horário tá bom. Mudando o tempo? Eu fiz isso e voltei para a rua. E de repente todo mundo ficou assustado. Porque de repente mudou de 3 horas da tarde para 4 horas da tarde. E os vizinhos ficaram assustados com aquilo. Eu fiquei muito nervoso porque tinha mexido na hora. Minha consciência tava pesada e eu tava com muito medo. Mano, você mudou. Você mudou a hora da sua TV e nisso mudou a hora mundial de tudo. Como é isso, cara? Como assim? Você mudou a hora mundial apenas com alguns cliques na sua TV? Eu não falei para ninguém que tinha mudado a hora. E continuei brincando. Aí meu pai chegou do trabalho e eu fiquei com muito medo dele brigar comigo. Mas ele não brigou. Quando ele chegou, ligou o PC e colocou o jogo para eu jogar. Fim da história. Mano, o que foi isso aí, cara? Como assim? Você mudou o horário da sua TV e automaticamente o horário mundial foi mudado. O horário do mundo inteiro mudou. E a teoria é a seguinte, cara. Quando você mudou o horário da sua televisão, automaticamente já tinha mudado um horário de verão, né? Tipo, feita aquela mudança de uma hora. Eu acho que sua TV estava atrasada. E aí quando você fez essa mudança, ficou o horário normal, né? Ficou um horário certo. E o espanto das pessoas na rua pode ter sido, sei lá, estava um solzinho assim e depois começou a ficar nublado e choveu ou alguma coisa do tipo. Alguma mudança de temperatura lá fora, coincidentemente. Acho que não foi porque você mudou o horário da sua TV que mudou o horário mundial. Que tudo passou mais rápido. É, mas uma boa história é essa, hein, cara? Mas muito obrigado por terem compartilhado suas histórias. Eu vou ficando por aqui. E já deixa o seu like aí pra gente bater o recorde de like, manos. E se inscreva no canal, hein? Valeu. Tchau! Essas histórias com cavalo sempre dá ruim, né? É impressionante. Eu lembro uma vez que eu e um amigo meu, a gente estava andando de cavalo. Foi a primeira vez que eu andei a cavalo. Aí a gente falou, ah, bora postar corrida. Eu tinha acabado de aprender a andar. Aí a gente saiu correndo na estrada. Na hora que a gente foi virar a curva, estava vindo um cara de moto. A gente quase passou por cima do cara. Foi muito tenso. Foi assustador aquilo. Mas e vocês? Tem alguma história muito louca pra poder contar? Fala aqui embaixo nos comentários e manda a sua história lá pro Léo também. Vai que a sua história vira uma animação. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos do Léo Augusto aqui no canal, deixa aquele like pra eu saber. E também comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E se você gostou, se inscreve aqui embaixo. Eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau! E tchau!